Olá galera do portal Art Bliss, a gente vem com novidade de verão 90. Finalmente, João e Manu vão ter uma noite de revival e vai ser quente. Tudo começa quando a jovem descobre que o ex é um dos gogoboys dos tigres siberianos. É, e que ele tá dançando numa boate. Ela vai até lá, quando ela vê João no palco, ela diz que dá um jeito de invadir o camarim. Sabe o que ela faz? Ela rouba a roupa de uma drag, exatamente. Entra lá no camarim. João não entende nada, né? Mas daí papo vai, papo vem, eles acabam se beijando. Eles têm lá uma linda noite de amor. No outro dia, quando se acordam, um olha pro outro e leva um susto. Não tô entendendo nada. Mas daí, depois de conversar, eles começam a falar sério. João logo acalma a Manu e diz que não foi nenhuma loucura. Essa noite que a gente passou juntos só prova que a nossa história não acabou. O que a gente sente um pelo outro ainda é forte. Manu, ouvindo aquilo, tem ainda uma pontinha de esperança. E fala pra ele, João, olha pra mim. Aquele dia lá na penitenciária, aquelas coisas horríveis que você disse, não era verdade, né? Você não tava sendo sincero. Eu não posso ter me enganado tanto. Os dois se encaram ali. Só que nesse momento, João lembra das palavras que ouviu de Lidiane, que ele podia atrasar a vida da Manu por ser um ex-presidiário. E ele resolve não contar a verdade. E ele sai de lá, deixando o Manu mexida. Enfim. Ai, não foi dessa vez que eles se acertaram, mas tá indo. Logo depois disso, Manu resolve procurar Jerônimo. Claro, ela tava namorando com ele, né? Ela chega lá na Play TV e diz que precisa falar sério com o vilão. Ele não entende nada, né? O que tá acontecendo. Ela diz na lata, Jerônimo, a gente não devia ter ficado junto. Ele não entende nada. Eu tenho sido paciente, como você me pediu, tenho respeitado o seu tempo, não tô forçando a barra. E agora você entra por essa porta e termina tudo comigo. Ele tenta relevar, enfim, tenta reverter a decisão dela, né? Implora. Só que ela chega uma hora e é sincera com ele. Ela diz, eu ainda amo o João. Eu sei que ele não merece, mas é o que eu sinto. E não tá certo você ficar com uma garota que é apaixonada pelo seu irmão. Me perdoa, Jerônimo. Pede ela. Ela sai de lá e o malvado fica ali furioso. Furioso. Mas bem feito, né? Já tava merecendo isso. Eu sei que ele não merece. Eu sei que ele não merece. Eu sei que ele não merece. Obrigado.